Fala pessoal, beleza? A gente hoje vai ver os verbos de movimento e como utilizá-los e diferenciá-los. Então, fiquem ligados e seguem a vinheta! Bom pessoal, como vocês podem ver aqui na imagem, temos os verbos que vamos trabalhar nessa lição, que é E pessoal, por curiosidade, quem achou bonitinho essa versão cartunizada de um castelo japonês, esse é o castelo de Shuri lá em Okinawa, que é um dos lugares que está na minha bucket list de visitar. O Okinawa é sensacional e um dia eu vou treinar a carteira lá. Mas enfim, vamos então para esses verbos de movimento, o qual vamos ver cada um com suas peculiaridades. Então vamos começar aqui com o nosso verbo caeiro. Caeiro é utilizado quando você está retornando para casa. Ou seja, a gente não vai utilizar ele para dizer que está voltando da escola, do trabalho. Essas coisas nós vamos utilizar para outro verbo. Uma característica que vocês vão notar aqui em todos os verbos que estamos trabalhando nessa lição, é justamente o fato de eles utilizarem a mesma partícula que é o Ni. O Ni, muitas vezes, vai ser associado aos verbos de movimento. Então, tanto o Ico, quanto o Kuro, quanto o Modoro, quanto o Caeiro terão esse de nosso Ni. Vamos então observar aqui o exemplo que temos na nossa apresentação. Temos aqui que o Caeiro é usado para se referir a retornar, regressar para casa. Isso é muito importante, gente, por ser mega específico. Então vamos ver aqui o que dizem. Nossa primeira frase é Agora eu volto para casa. Outro aqui que temos é A gente já viu num vídeo anterior que quando a gente utiliza a base T mais o Iru, transforma o verbo no gerúndio, no presente contínuo. Então quer dizer que está acontecendo exatamente agora esta ação. Então, visto que a aula acabou, estou indo para casa. Vamos então passar para o nosso próximo slide. Porque, diferente do Caeiro, o Modoro significa voltar... O Modoro é usado para outros tipos de regresso. Kairu, voltar para casa. E Modoro é qualquer outro tipo de regresso. Sempre que você volta de algum lugar para o outro, você está utilizando o Modoro. E vamos então ver alguns exemplos que temos aqui em relação ao Modoro. Temos então aqui, Gakuni Modorimasu. Eu estou voltando, né, para a escola. Mas Arthur, a gente não colocou o Watashi aqui. Temos que lembrar sempre que em japonês, nós dificilmente utilizamos o Watashi o tempo todo. Então, Gakuni Modorimasu, fica subentendido que estamos falando na primeira pessoa, falando de nós mesmos. Então, Gakuni Modorimasu, estou voltando para a escola. E temos aqui outro que é muito interessante, que é o Toire no Ato, Shigoto ni Modorimasu. Porque aqui vamos utilizar não só o Modoro, né, como verbo em si, mas também estamos utilizando expressões, né. Quando você fala Toire no Ato, você está, na verdade, falando literalmente depois do banheiro. Não obstante, quando falamos isso em japonês, fica subentendido que você irá utilizar o banheiro para alguma coisa. Não importa se é para o seu nariz, para retocar a maquiagem, para tomar um banho, para fazer as suas necessidades fisiológicas. Você vai utilizar o banheiro. Toire no Ato, depois de usar o banheiro, Shigoto ni Modorimasu. Voltarei ao trabalho. Lembrando que falar Shigoto ni Modorimasu também é uma expressão. Porque o Shigoto pode ser tanto a sua profissão, quanto o que você faz no trabalho. Lembrando também que existe um verbo específico, que é o Hatarakimasu, né. Então, diferente do caíro, que é voltar para casa, Modoro, voltar de ponto A a ponto B. É o famoso voltar, retornar de forma genérica, né. Sem muitas especificidades. Vamos, então, dar uma checadinha aqui, então, no nosso número 4. Nosso slide 4 aqui. Tem o Iko, que eu acho que é o que a gente mais utiliza quando estamos aprendendo japonês. É um dos primeiros verbos que vemos ao longo, né, de nossa trajetória na língua japonesa. Como vocês podem ver, né. O Iko simplesmente significa o verbo ir. E utilizaremos, né, também nas frases com o Iko, como a gente fez com o Dorikaero, a partícula ni. Então, quando eu digo nihon ni ikimashita, eu digo eu fui para o Japão. Nihon, né, o lugar. Ni, que é a partícula que vai indicar o movimento. E ikimashita, que é a versão formal do passado de Iko. Porque o Iko fica ikimashita, no presente afirmativo formal. Ikimashita, no passado afirmativo formal. Ikimashen, no presente negativo informal. E ikimashita, no passado negativo formal. Então, nesse caso, tá no passado, né, nihon ni ikimashita. Ah, Arthur, eu quero falar no presente. Como é que ficaria? Seria nihon ni ikimashita. Porém, nesse caso, temos que lembrar que em japonês não existe muita diferença entre futuro e passado. Então, ficaria de maneira genérica, eu vou ao Japão. Então, para você deixar mais específico, aí você vai utilizar, né, outros contextos na frase. Amanhã, hoje. E vamos, então, aqui para a nossa próxima frase. Que eu fiz de propósito, ela vai ser um pouquinho mais longa, né. Para que a gente possa trabalhar mais coisas, além dos verbos que estão em foco. Que é... Talvez eu consiga ir à Osaka. Então, vamos ver aqui cada partezinha desta frase. Esse... Quer dizer, talvez, né. Osaka ni iku. Talvez eu vá, né, a Osaka. Porém, tem o iku kotoga dekiro tomo emaz. Esse kotoga dekiro é conseguir. E o tomo emaz, literalmente, quer dizer, eu acho que, eu penso que... Porém, muitas vezes, fica... Você não vai traduzir isso o tempo todo. Porque só indica que é o que você acredita. Então, talvez eu consiga ir à Osaka. Ou, se quisermos colocar ao pé da letra, ficaria... Talvez eu consiga ir para Osaka. Vírgula. Eu acho. Ou, no comecinho, eu acho que talvez eu consiga ir para Osaka. Porém, fica muito subentendido esse tomo emaz. Vamos, então, para o nosso último verbo da aula de hoje, né. A gente viu aqui o iku. O modoriukairo. E o nosso último de hoje será, né. Aqui, como vocês podem ver no slide, o kuru. O kuru, ele é bem interessante porque ele é vir. Ou seja, dificilmente você vai falar de si mesmo. Você vai utilizar mais para as outras pessoas. Porque, enquanto o verbo ir, né. Você está falando que você está indo. Vindo é mais utilizado quando alguém está fazendo isso, né. Quando alguém está fazendo essa ação. Então, eu coloquei aqui uma pequena conversação para a gente utilizar de exemplo. Lembrando também que o kuru também vai ter o ni como verbo de ligação. Então, vamos lá. A nossa primeira frase é uma pergunta. Lembrando que eu coloquei aqui uma interrogação. Porém, não é necessário na língua japonesa que a gente coloque interrogação nas frases. E o que é que temos aqui, então, além de a gente utilizar o kuru e utilizar as perguntas, né. Para começar, nessas daqui a gente não tem o ni, mas se você for fazer uma frase afirmativa, você vai precisar do ni. E outra coisinha aqui também temos é o raso. Coloquei esse diálogo aqui de propósito para a gente ver o raso. O que é o raso? Se você for ver ao pé da letra, o raso é quando é esperado que você faça alguma coisa. Então, nesse caso, se a gente for traduzir de forma ao pé da letra, né, literária, seria sim, ela é esperado que ela venha. Mas eu acho que a maioria das pessoas não fala sim no cotidiano, né, é esperado que ela venha. Então, sim, ela deve vir. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dar o like no vídeo e se inscrever no canal, caso você tenha que ir para quedas. Espero que essas pequenas nuances da gramática japonesa sejam muito úteis para você. E lembrando, né, que qualquer dúvida você pode comentar aqui, né, para a gente responder. E vocês podem também me mandar perguntas diretas, né, pelo Instagram, que é arrobajaponete com o Arthur, tudo junto. Então, é isso e até a próxima. Tchau, né?